O presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto o prefeito Renato Moreira por volta de duas e meia da tarde. Foi recebido pelo prefeito a seis ramos e outros representantes do meio político. Discussou em um espaço reservado, onde logo em seguida falou com exclusividade ao repórter Paulo Negrão sobre pobreza no país, redução do valor de combustíveis, auxílio Brasil, pandemia, economia e sobre a visita à Imperatriz. Olha, o motocicleto é algo espontâneo, que veio da população. A organização é local, são voluntários e bem demonstra a aceitação popular. Ninguém conseguiu saber o número em São Paulo. Alguns falam em 500 mil motocicletas quando fizemos esse movimento. Em Porto Alegre, em Santa Catarina, tivemos Uberlândia também. Então, é uma coisa que demonstra a união do povo. São pessoas de todas as classes sociais. Tem motocicleta ali de 500 mil reais e tem Vespa de 5 mil reais. E é algo espontâneo para a população. Além de a seis ramos, prefeitos de outros municípios participaram da recepção ao presidente. O presidente tem aí, sobre a sua égide, mais de 5 mil municípios. E ele escolheu a Imperatriz pela segunda vez para vir. É muito bom, porque ele vê a realidade da nossa cidade, vê a realidade do nosso estado. E, claro, propicia a gente chegar em Brasília e falar com ele, com propriedade, ou com os assessores dele. De forma que, e assim, no mês do aniversário da cidade. A esperança, na verdade, o que se traduz hoje, a chegada de Bolsonaro no Maranhão, em especial na região Tocantina e Imperatriz, é o significado de que nem tudo está perdido. Que há uma esperança para o nosso estado e o nosso Brasil está no caminho certo. Na entrada e no acesso ao aeroporto, muitas pessoas aguardavam a passagem do presidente. Nós viemos aqui para a gente entregar uma demanda para o nosso Bolsonaro, né, presidente. Porque nós estamos com um problema sério lá naquela região, aí nós viemos aqui para conversar com ele. Jair Bolsonaro saiu do aeroporto na motossiata, percorreu vários pontos da cidade, até chegar, já em carro aberto, no 50º Batalhão de Infantaria de Selva. Obrigado pelo apoio e pela consideração. Não tem preço ser recebido dessa forma em qualquer lugar do Brasil.